E aí pessoal, beleza? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo sensacional, então já deixa o seu like logo aqui no início do vídeo e também se inscreve aqui no canal. E bom pessoal, em breve vai estar vindo aí o sistema de tráfego de veículos, rapaziada, gostei muito dessa novidade, porém manos, eu não posso falar pra vocês que dia que vai estar vindo essa atualização com o sistema de tráfego de veículos e eu também não sei tá pessoal, a data dessa atualização e também acho que o SEB nem divulgou a data dessa atualização de tráfego de veículos, mas enfim manos, Assim que sair alguma novidade do Rebaixados Elite Brasil, eu trago aqui para o canal, beleza? E bom rapaziada, já que vai vir aí o sistema de tráfego de veículos e eu tava pensando aqui, né, quais serão os veículos que vão estar vindo no tráfego, né mano? Quais serão os veículos que vão estar vindo no tráfego? Será que vai vir carros novos? Será mano? Não sei, né? Então rapaziada, eu conversei com o SEB aqui, mano, a respeito, né, de quais veículos que vão estar vindo aí para o tráfego, né, e ele respondeu assim rapaziada, são os próprios carros do jogo que vêm para o tráfego e essa foi a resposta dele rapaziada. Então pessoal, quer dizer aí, né, que vão ser os mesmos veículos que tem aqui na garagem aqui do Rebaixados Elite Brasil, eu pensava assim mano, que iria vir, né, alguns veículos adicionados no tráfego que não tem ainda no jogo, mas a resposta dele foi essa daí, né, que vão ser os mesmos veículos que tem aqui no jogo. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram e até o próximo vídeo, hein, é nóis, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho